Eu já estava há algum tempo com essa ideia aí na cabeça, sobre esse livrinho chamado Deus 3.0, que acabou ficando com esse nome aqui, geral, deixa eu ver aqui. Ficou reflexões sobre o conceito de Deus a partir das mudanças tecnológicas. É um tema difícil, porque é uma coisa que envolve crenças, emoções, fé, mas eu acho que tem uma coisa importante, e eu coloco isso num triângulo dentro do livro, que eu mostro que todos os conceitos religiosos estruturam os conceitos filosóficos e depois estruturam os conceitos teóricos e depois as metodologias. Então a forma que a gente resolve problemas, de alguma forma, é influenciada pela maneira que a gente concebe Deus. E a concepção de Deus, eu percebi estudando, já tinha tido essa intuição, é o início de um debate, e eu sugiro que a maneira que a gente pensa Deus tenha a ver com as tecnologias de trocas. Quanto mais centralizadas forem as tecnologias de troca, quanto mais tivermos aumento populacional, mais a gente vai ter um conceito de Deus mais monoteísta, mais centralizador, mais criador, mais produtor, mais controlador. E quanto mais a gente, mesmo que a gente tenha um aumento populacional, mas quanto mais a gente construir tecnologias que descentralizem a mídia, que descentralizem as ideias, que descentralizem os controles, a gente vai começar um processo de mudança do conceito de Deus, e a gente vai ter um Deus mais descentralizado, um Deus mais, talvez, politeísta, e talvez até um não-Deus ou um conceito, um aumento de visões diferentes de Deus, e talvez de tribos que vão pegar nichos, de adoção de nichos nessa direção. Bom, é o início do debate, todos os livrinhos que eu tenho feito são livros que introduzem e propõem um novo caminho para o debate. Não são, em absoluto, conclusivos, mas dizem, olha, tem esse caminho aqui também, o Limponuceno está pensando daquele jeito ali, o que você acha? Então é para a gente poder abrir uma discussão sobre esse assunto, porque eu acho que a antropologia cognitiva muda de uma maneira muito... ela cria um novo paradigma nas ciências sociais, análise das revoluções cognitivas da história, e a gente pode abordar vários assuntos, porque a gente precisa dar uma quebrada na maneira que as pessoas estão pensando naquele assunto. E a partir daí você começa, propõe uma nova forma de pensar aquilo, para iniciar uma conversa, é o início de uma estrada, e não o fim, etc. Dizer, olha, a galera está vindo por aqui, eu estou sugerindo vir por aqui, o que você acha? Então, por aí vai. Sugiro a você baixar aqui o livro nesse link e seguir o Clube dos Inovadores 3.0 pelo Facebook, em que eu tenho atualizado as pessoas com o meu trabalho, e além do Clube dos Inovadores 3.0, tem o Clube 3.0, que é o pessoal que tem acompanhado de mais perto o meu trabalho, o Inovadores é gratuito, e o Clube 3.0 é o pessoal que está acompanhando e pagando, e aí tem várias modalidades. Se informa para se atualizar.